Música É, olha, uma mulher foi flagrada fazendo propaganda eleitoral irregular no centro de Rio Preto, viu gente? Diversos panfletos que estavam guardados no diretório do PT também foram apreendidos. Os panfletos foram considerados irregulares, pois traziam a foto do ex-presidente Lula, que não é o candidato oficial do partido. Uma mulher e um candidato a deputado que aparecem nos panfletos foram levados à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. Segundo a Polícia Federal, foi instaurado um termo circunstanciado que será entregue à justiça eleitoral. O presidente do PT em São José do Rio Preto disse que irá apurar a situação, mas acredita que os santinhos sejam antigos.